Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle esse é o nosso encontro de número 77 e estamos estudando o capítulo 10, que é o capítulo de encerramento dessa obra hoje gente, nós vamos ver um tema super bacana e eu vou fazer links com várias outras coisas, com filosofia, com músicas vai ser muito bacana, bem legal mesmo, o que a gente vai tratar hoje é a transformação do sofrimento em paz é um dos tópicos do capítulo 10, o título dele diz o seguinte, transformando o sofrimento em paz esse é o título do tópico e do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso e eu vou abordar muita coisa que eu não fiz em nenhum dos vídeos anteriores, porque está dentro do contexto desse tópico que é um pouquinho da filosofia estoica, porque quando a gente fala muito sobre sofrimento a filosofia estoica, o estoicismo, fala muita coisa super bacana para a gente transformar o sofrimento em paz é a aceitação do sofrimento como parte da vida humana, beleza gente? então a gente vai falar muita coisa sobre isso, eu vou trazer aqui uma sugestão de música que eu acredito que boa parte de vocês não conheça, então vai ser bem interessante mesmo uma música do mestre Gilberto Gil então antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do Youtube Isaías Costa, convido vocês a se inscreverem no canal a sempre dar um joinha nos vídeos, é super importante vocês darem esse joinha nos vídeos porque é isso que faz com que o canal possa crescer e atingir mais pessoas o algoritmo do Youtube, ele funciona a partir das curtidas ele vê como um conteúdo de relevância e coloca como recomendações para pessoas que estejam pesquisando temas de espiritualidade autoconhecimento, filosofia, psicologia, metafísica, essas coisas que a gente traz aqui e aí vocês vão estar contribuindo para que esse estudo chegue a mais pessoas e a gente contribua para mais reflexões, beleza gente? então conto com essa generosidade de vocês, é sempre dar um joinha nos vídeos e ajudar a fazer com que o canal cresça e atinja mais pessoas lá no Instagram, que é o Isaías Costa 14 sempre coloco lá no IGTV os vídeos para quem quiser assistir muita gente tem acompanhado por lá, que é a rede mais utilizada hoje em dia a rede social principal é o Instagram então coloco lá justamente para expandir mais, atingir mais pessoas com esse estudo quem quiser acompanhar por lá, fique à vontade e para me seguir também, na Isaías Costa 14 lá além dos vídeos, todos os dias eu posto frases, pensamentos, textos meus sempre voltados para o autoconhecimento, motivação, desenvolvimento pessoal temas super bacanas e que servem para todo mundo ou então o pessoal do podcast, que é o Paralendo Agora tanto no Soundcloud quanto no Spotify eu tenho nessas duas plataformas vocês podem ouvir na que acharem melhor certo gente? Muita gente prefere só ouvir então vocês tem essa possibilidade e lá o bacana é que vocês podem fazer download de todos esses estudos, eles já estão lá no destaque bem fácil de pegar, de acompanhar e aí vocês fazendo download podem ouvir quando e onde quiserem mesmo quando não tiver acesso à internet isso é muito bacana, é uma grande vantagem do podcast em relação aos vídeos vocês podem acompanhar deixando salvo no celular para ouvir quando e onde quiserem então vocês acompanhem esse estudo onde vocês preferirem onde vocês acharem melhor e vamos seguindo tá certo gente? é sobre a transformação do sofrimento em paz ele começa gente com um questionamento que eu até fiz uma observação aqui de todos os questionamentos desse livro o que eu achei mais interessante e assim mais assim capcioso digamos assim para o Eckhart Tolle foi esse aqui gente porque ele vai na filosofia estoica né que é uma filosofia super profunda só que muitas pessoas assim tem uma certa dificuldade de entender confundem com outras coisas pensam que é uma coisa mas na realidade é outra vocês vão perceber a medida que eu for falando ele diz o seguinte questionamento li a respeito de um filósofo estoico na Grécia antiga que ao saber da morte do filho em um acidente respondeu eu sabia que ele não era imortal isso é entrega? se for eu não a desejo para mim existem algumas situações em que a entrega parece uma coisa forçada e desumana ele está colocando uma pergunta super capciosa para o Eckhart Tolle falando como se fosse tipo assim a pessoa fazendo o descaso da morte como se a morte não fosse nada e aí eu acho interessantíssimo gente isso daqui eu vou ficar um bom tempo me atendo só a esse questionamento antes de entrar na fala do Eckhart Tolle propriamente porque ele fala sobre um filósofo estoico da Grécia antiga e aí você fica se questionando quem é esse filósofo? quem é essa pessoa? ela existiu de verdade? então eu fui pesquisar nessa passagem essa fala ela realmente existe ela é de um filósofo estoico chamado Sêneca e o Sêneca gente ele é um mega filósofo super profundo extremamente sábio ele deixou obras magníficas para nós e assim o estoicismo o que é o estoicismo? é uma linha filosófica antiga é um ramo digamos assim da filosofia que fala sobre a arte de viver a arte do bem viver ela é muito prática ela é muito do cotidiano sabe hoje em dia inclusive muitos palestrantes motivacionais eles se inspiram na filosofia estoica exatamente porque ela tem essa coisa da arte de viver entende? inclusive eu já quero começar esse vídeo nas reflexões dando uma sugestão de livro para vocês o livro Arte de Viver do Epicteto esse livro gente eu já vi muita gente falando inclusive a queridíssima professora Lucelena Galvão falando super bem esse livro está no top 10 dos livros que ela gosta dos livros que ela acha bons e ela sugere demais para as pessoas se você nunca leu sobre filosofia e tudo mais esse é um ótimo livro para você começar porque ele tem uma linguagem muito simples muito acessível é um livro bem fininho ele tem pensamentos curtos então tem muita gente que pensa que filosofia são aqueles livrões enormes só que tem muitos livros curtinhos uma linguagem simples acessível então eu sugiro demais para vocês gente esse livro Arte de Viver do Epicteto ele tem uma versão bem recente que é super bonita a estrutura do livro o acabamento é um livro muito bonito eu li recentemente a versão mais nova e sugiro para vocês vou deixar aqui na descrição esse livro como uma sugestão para quem quiser ler eu acredito que seja uma ótima introdução a filosofia certo gente olha que bacana vocês vão conseguir perceber como essa pergunta ela é super capciosa porque a filosofia estoica ela tem como um dos principais parâmetros a arte de viver como você consegue viver de uma forma mais plena e aí a pergunta fala tipo de um filósofo que desprezava a morte desprezava o amor pelo próprio filho como se isso não fosse de tanta importância só que ele meio que distorce a real mensagem o que o filósofo realmente quis dizer quando ele fala que ninguém vive para sempre o contexto era outro e eu inclusive gente eu quero trazer para vocês o contexto que foi colocada essa passagem quando ele fala sobre o seu filho que morreu de um acidente o contexto é muito diferente do que foi colocado por esse questionamento nesse tópico do livro inclusive eu também vou colocar aqui na descrição para quem quiser ler depois eu fiz uma pesquisa de artigos na internet e eu encontrei um artigo que falava exatamente dessas palavras do Sêneca porque quando ele fala desse filósofo estoico é o Sêneca e olha só como é bacana diz o seguinte a morte é uma libertação de todas as dores e o término além do qual os nossos males não ultrapassam ela nos leva de volta aquela tranquilidade na qual jazíamos antes de nascer ó ignorantes dos próprios males aqueles pelos quais a morte não é louvada e esperada como o melhor invento da natureza quer inclua a felicidade quer afaste a calamidade quer ponha fim a sociedade e alcança-se do velho quer arrebate a idade juvenil em flor quando se chega quando se espera ao melhor quer chame a infância antes que chegue estágios mais duros a morte é o fim para todos a morte prematura não trouxe pois a teu filho nenhum mal pelo contrário ela o libertou do sofrimento de todos os males percebe? ele coloca a morte como sendo tipo uma espécie de libertação do sofrimento entende? é por isso que eu fiz questão de trazer essa fala original do Sêneca que foi transcrita em livros para que a gente perceba qual era o contexto e a gente entendendo o contexto não ficar de certa forma achando que o Sêneca ou os filósofos estoicos eram pessoas que desprezavam a morte que não estavam nem aí eram insensíveis tem muita gente que pensa isso só que é justamente o contrário eles trabalhavam justamente a libertação do nosso sofrimento não é bacana isso? e aí ele fala eu acho muito bacana essa passagem porque ele fala que não importa se você vive até 100 anos se você vive poucos anos o mais importante é a vida plena nessa passagem ele meio que nas entrelinhas ele fala isso o mais importante é você viver plenamente se você morre muito cedo ou se você morre com 100 anos se você vive plenamente perfeito você já cumpriu o que deveria cumprir ao longo da sua trajetória entende? e aí as pessoas elas alimentam muitas raivas muitos ódios elas ficam culpando Deus culpando um monte de gente assim pelo seu sofrimento porque elas não conseguem compreender quando a gente vê uma pessoa muito jovem que morre realmente não dá pra explicar se você tentar explicar pela cabeça você não vai conseguir você vai ficar só irritado muito triste depressivo porque às vezes não tem resposta não tem explicação sabe? e aí é muito bom a gente refletir sobre isso porque alivia o nosso coração sabe? e ao aliviar o nosso coração a gente pode se conectar com o momento presente se conectando com o momento presente a gente vai estar transformando o sofrimento em paz sabe? é muito bacana e outra coisa gente a filosofia estoica uma coisa que eu acho bem interessante sobre ela é que só quem lê um pouco estuda vai saber eu gosto muito da filosofia estoica eu já li muitas coisas eles tinham uma visão a respeito da morte que não era religiosa muitas pessoas elas estranham um pouco do historicismo exatamente por causa disso eles não tinham uma visão religiosa eles não pensavam em vida após a morte em eternidade eles nem falavam disso inclusive você tem até dificuldade de ver a palavra Deus a palavra Deus ela é pouquíssimo utilizada dentro do historicismo porque eles pensam muito na questão da materialidade de que nós como seres humanos estamos meio que em contato com todos os outros seres aqui do planeta Terra e a gente compõe o que eles chamam de éter e aí o éter é como se fosse o que preenche tudo a gente tem os elementos água fogo terra ar e você tem o éter que compõe tudo e nós quando morremos somos partículas somos células e a gente vai voltar para o todo a gente vai voltar para esse éter é como se fosse uma diluição no éter as nossas células aquilo que a gente foi se consome se dilui e de alguma forma isso volta isso volta para outros seres isso volta para a natureza a filosofia histórica ela pensa dessa forma então ela não tem muito a questão moral ela não fala muito sobre a questão de você ir para o inferno de você ter cuidado com seus pecados não não tem nada disso e eu acho super libertador gente quando você compreende que não precisa se prender a nada disso é maravilhoso beleza gente eu queria até ler também uma frase que é super famosa do filósofo Epicteto não Epicteto não Epicuro filósofo Epicuro a gente vê direto isso na internet até nas redes sociais o pessoal compartilha muito essa frase e ela se encaixa muito bem dentro do que a gente está falando agora ela diz assim a morte não é nada para nós pois quando existimos não existe a morte e enquanto existe a morte nós não existimos mais Epicuro eu vou ler de novo a morte não é nada para nós pois quando existimos não existe a morte e quando existe a morte não existimos mais ou seja a gente nunca vai encontrar digamos assim a morte porque quando a gente morre pronto a gente não está mais nesse plano a gente se dissocia desse plano e aí vem o que a gente chama de morte e aí o que acontece o Epicuro que assim ele é um pouquinho depois da época do do estoicismo ele é mais ou menos na época de Jesus Cristo que já é um pouquinho depois mas que tem muita influência do estoicismo tem muita gente que inclusive coloca o Epicuro como também um estoico ele é um pouquinho depois que o estoicismo é mais ou menos um a dois séculos antes de Cristo os principais filósofos mas o Epicuro ele também tem muito carrega muito dessa ideia daquilo que vem a ser o estoicismo e é muito bacana a gente pensar dessa forma porque a gente perde o que a gente chama de medo da morte o filósofo Epicuro foi um dos que melhor ensinou a que a gente perdesse o medo da morte porque o medo da morte é um dos principais medos que assola a humanidade a maioria de nós tem o medo terrível da morte e aí nessa hora eu fazendo essas pesquisas eu me deparei com uma música gente maravilhosa foi uma das músicas mais bonitas que eu conheci recentemente ela é uma música antiga eu não conhecia do mestre Gilberto Gil que é Eu Não Tenho Medo da Morte o nome da música essa música a gente ela é maravilhosa ela se encaixa tão bem eu tenho inclusive a impressão de que o Gilberto Gil que é um cara que lê muito graças a Deus ele está entre nós ainda hoje é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração ele sempre foi um cara que leu muito eu tenho a impressão de que ele se utiliza um pouco dessa filosofia estoica para fazer essa música para compor essa música chamada Eu Não Tenho Medo da Morte essa música a gente tem uma parte que eu quero até ler aqui é uma das estrofes dessa música que ela vai muito ao encontro do que eu estava falando agora sobre o estoicismo sobre você se desprender digamos assim da matéria você não se apegar à matéria uma das estrofes da música diz o seguinte a morte já não é depois já não haverá ninguém como eu aqui agora pensando sobre o além já não haverá o além o além já será então não terei nem pé nem cabeça nem fígado nem pulmão como eu poderei ter medo se não terei coração nossa gente isso aqui é tão incrível porque o que ele está falando quando você morre tudo isso se dissolve tudo isso se dilui na terra é como eu estava falando a gente se dilui na terra e as nossas células elas vão virar outra coisa elas vão alimentar os seres que estão lá no subsolo e aí assim criar mais vida nós meio que viramos adubo quando a gente é enterrado é como se a gente virasse adubo digamos assim por que você vai ter medo da morte se você não vai ter mais coração você não vai ter mais um coração batendo então você percebe a ligação é quando ele fala não tenha medo da morte porque quando a morte acontece você já não está mais aqui essa frase do Epicuro eu acredito que essa frase do Epicuro deve ter sido uma daquelas frases que despertou digamos assim para que ele compusesse essa música é que quando a morte acontece eu já não estou mais aqui eu já sou outra coisa então para que ter medo certo? então assim gente eu vou fazer nesse vídeo de hoje algo muito diferente que eu não fiz ainda em nenhum momento até agora que é lá no podcast como eu sei que para o Youtube tem essas políticas de direitos autorais eu não posso colocar músicas inteiras num vídeo mas eu vou colocar lá no podcast para quem quiser ouvir eu vou assim fazer tipo uma pausa para vocês ouvirem essa música maravilhosa que se conecta perfeitamente bem com essa reflexão e aí quem continuar por aqui vai ter a possibilidade de clicar nessa música eu vou deixar aqui na descrição vocês que estão acompanhando pelo Youtube para ouvirem para assistirem e vocês perceberem que música linda a gente é uma música realmente assim que traz reflexões super profundas principalmente para que a gente perca o medo da morte inclusive é o nome da música eu não tenho medo da morte então para quem estiver no podcast agora vai ouvir essa música maravilhosa e quem continuar pelo Youtube a gente vai começar as reflexões do Eckhart Tolle beleza gente o Eckhart Tolle ele diz o seguinte suprimir nossos sentimentos não é entrega mas também não sabemos qual é o estado interior do filósofo quando disse essas palavras a gente acabou de ver que era um contexto muito diferente do que foi trazido pelo ouvinte pela pessoa que fez essa pergunta em situações extremas pode ser impossível aceitar o agora mas sempre temos uma segunda chance de entrega nossa primeira chance é nos entregarmos a cada instante a realidade do momento sabendo que aquilo que é não pode ser desfeito porque já é dizemos sim aquilo que é ou aceitamos o que não é ou seja dizemos sim ao que é e aceitamos o que não é ou seja a gente precisa trabalhar em nós desde sempre a aceitação aquilo que eu já falei inúmeras vezes nos estudos anteriores para que a gente aceite o momento presente quanto mais a gente aceita mais a gente consegue ter plenitude viver plenamente aqui e agora certo? então fazemos o que tem de ser feito o que quer que a situação exija se nos submetemos a esse estado de aceitação deixamos de criar negatividade sofrimento ou infelicidade passamos a viver em um estado de não resistência um estado de graça e de luz livre das disputas isso aqui gente é muito incrível o que ele está falando porque ele está meio que revisando o que já foi dito inúmeras vezes nesse livro essa aqui já é a reta final desse estudo e desse livro então ele está meio que revisando várias coisas que já foram ditas a aceitação ela tem um poder para que a gente diminua as nossas resistências para a gente diminuir as nossas resistências a gente tem todas as possibilidades de se transformar de transformar a nossa realidade então que a gente consiga mergulhar a fundo no autoconhecimento para que a gente reduza as nossas resistências e consiga viver o agora em plenitude entende? aí ele continua sempre que você for incapaz de realizar isso sempre que perder essa oportunidade seja porque não está gerando uma presença consciente o bastante para evitar o surgimento do padrão de resistência habitual seja porque as circunstâncias são tão extremas que são completamente inaceitáveis você está criando alguma forma de dor alguma forma de sofrimento pode parecer que é a situação que está causando sofrimento mas não é bem assim o responsável a responsável é a sua resistência quando a gente tem resistência é que vem o sofrimento aqui até coloquei uma observação nós nos apegamos de certa forma a gente se apega aos sofrimentos e aqui é tão interessante porque a gente pode conectar com o que foi colocado no começo uma pessoa quando morre de repente às vezes o que faz a gente sofrer muito é exatamente a gente não aceitar que a pessoa morreu entende? é o apego a gente tem um apego tão grande tão grande às pessoas que a gente ama que a gente cuida que a gente tem próximas que a gente não consegue aceitar de jeito nenhum que elas partiram que elas se foram e a gente fica preso ao passado percebe como o tempo psicológico ele está envolto em tudo isso quando a gente fica preso às memórias a tudo aquilo que a gente viveu digamos assim com aquela pessoa que se foi a gente não consegue viver o momento presente e construir o futuro percebe? é por conta desse apego muito grande mas nessa hora um monte de gente vai falar poxa Isaías mas isso daí não é frieza não? não gente de forma alguma isso não é frieza isso é inteligência porque se você fica preso ao passado e você não vive a sua vida a pessoa que morreu ela vai ficar triste do outro lado porque ela vai perceber que você não avançou tem aquela expressão que ela é muito verdadeira só que às vezes ela é usada fora de contexto o pessoal diz a vida continua claro que a vida continua mas a gente precisa se trabalhar aceitar o que já foi e agradecer profundamente o tempo que a gente passou ao lado da pessoa que a gente ama muito e que partiu e que acabou às vezes indo embora muito cedo sabe? aqui ele está falando muito sobre isso quando a gente aceita a gente está pronto para viver o agora e construir o nosso futuro é muito bacana isso daqui a transformação do sofrimento em paz quando você aceita as mesmas coisas mais difíceis como a morte de alguém você vai estar preparado para a construção de um novo novo amanhã um amanhã melhor diferente percebe? isso aqui é muito bacana não é todo mundo que consegue aceitar de uma boa é internalizar isso porque elas ficam muito presas elas ficam presas ao sofrimento e é como eu já falei várias vezes aqui aquilo que você resiste persiste quanto mais você ficar nessa resistência nesse apego ao passado às memórias essa dor vai se estender por mais tempo e aí cabe a nós ter essa inteligência de saber que é para o nosso próprio bem trabalharmos a aceitação e o que é o mais legal gente? o mais bacana é que quando você faz isso não é que você esqueça a pessoa é muito importante eu dizer isso aqui para que fique muito claro você nunca vai esquecer uma pessoa que foi importante para você uma pessoa que você amou muito é impossível isso é maravilhoso a gente ter a memória a lembrança e aí o que acontece quando você aceita você transforma todo aquele sofrimento em saudade uma saudade que às vezes dói mas que é boa percebe? a saudade é muito boa a gente só sente saudade daquilo que foi bom percebe? o Rubem Alves dizia isso direto que a saudade é a presença de uma ausência é uma pessoa que não está mais aqui mas você sente a presença dela ela está no seu coração você sente a presença dela no seu coração entende? mas assim você vai estar digamos assim trabalhando esse desapego certo gente? é super importante a gente trabalhar esse desapego porque é dessa forma que a gente vai estar preparado para a gente construir o nosso futuro construir a nossa vida sem aquela pessoa aí ele continua aqui está a sua segunda chance de entrega se você não consegue aceitar o que está lá fora aceite então o que está dentro isso quer dizer não resista ao sofrimento era aquilo que eu estava dizendo quanto mais você resiste aquilo que resiste persiste no tempo e você vai estar preso ao tempo psicológico do passado e do futuro saindo do aqui e agora que é o principal que é o poder de transformação o poder do agora percebe? permita que ele esteja ali entregue-se ao pesar ao desespero o medo a solidão ou a qualquer forma que o sofrimento assuma isso aqui gente é tão bonito porque o que ele está falando aqui é que você aceite os seus sentimentos tem por exemplo eu falo isso principalmente para os homens muitos homens morrem de vergonha de chorar por exemplo se você está muito triste e sente aquela vontade de chorar chore tudo que for porque o choro é uma energia que está pulsante em nós que precisa sair de certa forma e aí quando você aceita e não coloca resistência inclusive a isso é um alívio muito grande quando eu estava lendo isso aqui até me veio em mente uma coisa que todo mundo passa por isso eu já passei você que está me assistindo também já passou e vai concordar totalmente com o que eu vou dizer agora é as vezes quando a gente está num mar de tristeza a gente chora por muito tempo a gente fica horas chorando e as vezes até demora para dormir mas depois disso você tem um sono aquele sono dos anjos você consegue dormir profundamente percebe? isso é muito legal porque é uma descarga de energia você está descarregando uma energia pesada que se você represar se você reprimir vai ser pior o sofrimento ele vai se estender ainda mais teve vezes que isso já aconteceu comigo eu acredito que com todos vocês em algum momento também que você chora tanto que você é meio que fica exausto e consegue dormir profundamente ou seja tem gente até que faz poesia disso depois de uma noite muito escura de uma noite triste vem um novo dia vem o nascer do sol o raiar do dia e você tem uma oportunidade de fazer diferente de você se reconstruir de você ter uma vida nova é muito bacana isso então que a gente não fique se reprimindo reprimindo as nossas tristezas porque quando a gente extravasa digamos assim nós vamos estar colocando para fora muita energia carregada e aí o choro ele é super terapêutico nesse sentido eu quis comentar um pouquinho disso porque se encaixa muito bem dentro dessa fala aqui do Eckhart Tolle tá certo e aí ele continua abraça o sofrimento veja então como o milagre da entrega transforma o sofrimento profundo em paz profunda essa é a sua crucificação permita que ela seja a sua ressurreição e ascensão ao céu entende o que eu estava falando aqui se encaixa perfeitamente né depois que você tem uma noite escura tem até essa linguagem poética a noite escura da alma vem um novo tempo você vai estar se renovando e você vai estar com energia muito nova para viver o depois percebe? então que a gente consiga se entregar ao momento para que a gente transforme o sofrimento em paz profunda essa é a mensagem principal que ele trouxe nesse tópico é um tópico um pouquinho grande mas a mensagem principal gente é essa que eu quis incrementar com muita coisa da visão da filosofia estoica que se encaixa muito bem em tudo isso tá certo? aí vem um novo questionamento que diz o seguinte não consigo entender como alguém pode se entregar ao sofrimento como você já mencionou o sofrimento é a não entrega como poderia me entregar a não entrega esse aqui é bem legal como eu posso me entregar a não entrega é o que que o Castor lhe diz esqueça a entrega por um instante quando a sua dor é profunda tudo que se disser a respeito de entrega vai provavelmente lhe parecer superficial e sem sentido ou seja racionalismos que ele está colocando a questão de racionalismo quando você tenta racionalizar o seu sofrimento é aí que você fica perto da vida ele fica ainda maior a gente não precisa ficar racionalizando o sofrimento é disso que ele está falando aqui quando o seu sofrimento é profundo você provavelmente tem um grande um grande anseio de escapar e de não se entregar a ele você quer meio que fugir só que quando a gente foge é pior falando isso até me lembrei de uma frase lindíssima de uma das músicas dos titães que tem esse título não fugir da dor quando ele fala nessa música ele fala o seguinte querer sentir a dor não é uma loucura fugir da dor é fugir da própria cura eu já gravei até podcasts a partir dessa música porque a meu ver é uma música terapêutica é uma música psicanalítica tem gente que pensa que querer sentir a dor é como se fosse masoquismo não de forma alguma nesse caso aqui é inteligência quando você sente essa dor quando você a vive profundamente você tem essa possibilidade de transformação e a partir dessa transformação vem essa paz profunda que ele está falando aqui não é bacana isso gente? isso aqui é muito transformador não é quando você vê por esse lado quando você olha por essa perspectiva tudo muda muda completamente você não quer sentir o que está sentindo o que pode ser mais normal mas não tem escapatória nenhuma saída existem algumas pseudo saídas como o trabalho a bebida as drogas a raiva as projeções as abstenções etc mas elas não libertam você do sofrimento isso aqui são as fugas as pessoas utilizam muitas fugas para o sofrimento e isso faz com que o sofrimento dure mais tempo em vez de você se libertar dele você o estende no tempo então que a gente tem essa inteligência a partir de todas essas reflexões para a gente saber qual é o caminho melhor para cada um de nós tá certo? o sofrimento não diminui de intensidade quando você o torna inconsciente porque as fugas todas essas fugas que ele colocou aqui é para você deixar ainda mais inconsciente o seu sofrimento quanto mais você joga para o seu inconsciente mais esse sofrimento ele toma conta de você e aí você fica cada vez mais distante de viver o agora desse poder do agora sabe? então que a gente consiga ver tudo isso e se entregar a viver esse sofrimento porque a gente sabe que quando a gente vive intensamente vem a transformação a transformação do sofrimento em paz profunda a partir da aceitação e de você se entregar ao que você está sentindo é a partir da entrega que vem essa transformação acredito que agora está ficando muito mais claro entender qual é a mensagem do Eckhart Tolle porque eu estou fazendo repetições digamos assim dessa mensagem para que fique muito claro para vocês quando você nega o sofrimento emocional tudo o que você faz ou pensa fica contaminado por ele você o irradia por assim dizer como a energia que se desprende de você e outros vão captá-lo sublinarmente se essas pessoas estiverem inconscientes podem até se ver compelidas a agredir ou machucar você de alguma forma ou você pode machucá-las em uma projeção inconsciente do seu sofrimento você atrai e transmite aquilo que corresponde ao seu estado interior isso daqui em outras palavras é a chamada lei da atração eu já falei em outros vídeos sobre essa lei da atração que a gente atrai o que a gente vibra se você está vibrando o sofrimento é lógico que você vai atrair para a sua vida outras pessoas que também estão em profundo sofrimento por isso a importância da gente se trabalhar porque quanto mais a gente se livra do nosso sofrimento e a gente vive em paz vive feliz vive sereno verdadeiramente a gente vai atrair para a nossa vida pessoas que também estão vibrando nessa energia entende? o que ele está colocando aqui é muito bacana isso é inconsciente são processos energéticos que a gente tentando explicar pela nossa cabeça a gente não consegue a gente atrai para a nossa vida pessoas que vibram muito parecido com nós se a gente está vibrando no sofrimento profundo nesse sofrimento agudo vamos atrair para a nossa vida um monte de pessoas que também estão ressoando essa vibração de sofrimento é isso que você quer para a sua vida? eu acredito que não mas se você está aqui e se você assistiu esse vídeo até agora é sinal de que você você está buscando algo diferente você está buscando essa conexão com o momento presente com o aqui e agora isso é super possível através de todas essas ferramentas que o Ecastoli nos traz e que eu estou aqui esmiuçando ao longo desses muitos vídeos que a gente está fazendo aqui do estudo dessa obra aí ele continua quando não existe caminho para fora existe sempre um caminho através portanto não fuja do sofrimento era aquilo que eu estava falando não fuja da dor querer sentir a dor não é uma loucura fugir da dor é fugir da própria cura ouçam essa música gente é uma música super bonita não fuja da dor dos titãs eu vou colocar aqui na descrição também essa música para que vocês conheçam vocês ouçam é uma música super bacana uma letra muito inteligente os titãs os titãs a gente já espera isso são os caras sensacionais compositores incríveis em frente sinta-o plenamente sinta-o mas não pense a respeito dele fale dele se necessário mas não crie uma história na sua mente a respeito dele dê toda a sua atenção ao sofrimento não à pessoa ou ao acontecimento que pode tê-lo provocado não permita que a mente use o sofrimento para criar uma identidade de vítima para você em função dele sentir pena de si mesmo e contar a sua história aos outros vai fazer com que você fique paralisado no sofrimento aqui ele está falando do vitimismo pessoas que são muito vitimistas o que elas fazem elas ficam contando para Deus e o mundo o seu sofrimento querendo que elas tenham peninha e aí elas se acostumam com isso ficam meio que viciadas nisso e não se transformam elas ficam paralisadas no sofrimento entende? é você viver como vitimista é uma forma de você viver paralisado o nosso mundo de hoje não tem mais esse espaço digamos assim para pessoas que tenham esse padrão nós estamos vivendo uma transição planetária e esse tipo de vibração ela não se encaixa digamos assim a essa nova energia gente até abrindo um parêntese aqui eu escrevi esses dias um texto falando sobre isso que no nosso mundo de hoje dessa era Covid a gente precisa mudar a nossa vibração e a gente buscar se ajudar uns aos outros sermos parceiros sermos solidários solidários isso está longe de ser vitimismo dessa energia do vitimismo entende? pessoas que estão nessa energia meio que elas vão ficar para trás digamos assim a gente precisa se conectar com essa energia da solidariedade de nos ajudarmos todos uns aos outros porque é isso que o mundo precisa esse mundo em transição precisa cada vez mais de pessoas que estejam nessa energia de partilha de se ajudar uns aos outros de quando você é vitimista fica só reclamando da vida e repetindo a mesma ladainha o tempo todo é sinal de que você ainda não entendeu qual é a mensagem e qual é a postura desse novo mundo agora vocês estão tendo uma nova oportunidade eu já falei isso outras vezes mas agora estou falando com outras palavras para ver se alguns de vocês tem essa possibilidade de acordar beleza gente? se for possível se afastar desse sentimento a única possibilidade de mudança é se mover em direção a ele do contrário nada vai mudar ou seja se você quer mudar você tem que mudar o seu padrão mental as suas posturas dessa forma que você pode mudar se você for uma pessoa vitimista você precisa compreender isso e começar a agir diferente a pensar diferente mergulhando no autoconhecimento um estudo de uma obra como essa pode ajudar muito para que você se transforme tá certo? portanto dê a sua completa atenção ao que você sente e evite dar um nome a isso mentalmente ao se dirigir para o sentimento fique intensamente alerta no princípio pode parecer um lugar escuro e aterrador e quando vier o impulso para se afastar observe-o mas não se deixe guiar por ele permaneça colocando a sua atenção no sofrimento permaneça sentindo o pesar o medo o pavor a solidão o que for fique alerta fique presente com todo o seu ser com cada célula do seu corpo ao fazer isso você está trazendo uma luz para a escuridão é a chama da sua consciência e aqui gente ele está dando um passo a passo digamos assim para que você mude o seu padrão que você coloque toda a sua atenção no momento presente quando você coloca toda a sua atenção no momento presente isso já é a transformação ele já falou isso várias vezes ao longo desse livro e quando você se dá conta de que você está no aqui e agora isso já é a própria transformação aqui ele fala muito sobre o vitimismo no próprio vitimismo é assim quando você se dá conta poxa meu Deus eu estou só falando a mesma ladainha de sempre reclamando das mesmas coisas isso já é presença quando você percebe em você que você está nesse padrão maravilha você já está se transformando entende ele está falando dessa forma e eu estou tentando ser o mais didático possível ao explicar tudo isso aqui para vocês beleza gente aí ele continua nesse ponto você não precisa mais se preocupar com a entrega ela já aconteceu como? a atenção completa é a aceitação completa é a entrega hoje em dia as pessoas falam sobre isso com outras palavras o termo hoje em dia mais utilizado para o que ele está dizendo agora é o mindfulness eu já falei isso para vocês aqui lá para trás em outros estudos mindfulness significa atenção plena hoje em dia tem muitos instrutores de meditação que se utilizam de técnicas do mindfulness que nada mais é do que a entrega o nome entrega é como se fosse sinônimo do mindfulness e é muito legal a gente ter essa consciência porque a gente não fica às vezes achando que é uma coisa muito difícil uma coisa de outro mundo eu já reparei em algumas pessoas quando eu falo esse termo mindfulness elas ficam pensando pelo fato de ser um termo do inglês ser algo muito difícil algo assim do outro mundo não gente não é o mindfulness nada mais é do que a entrega se entregue ao momento presente que você já vai estar nessa meditação mindfulness tá certo? ao dar a atenção completa você está usando o poder do agora que é o poder da sua presença nenhum indício de resistência consegue sobreviver nele a presença remove o tempo sem o tempo nenhum sofrimento e nenhuma negatividade conseguem sobreviver essa aqui é uma frase que o próprio Castoli repete inúmeras vezes essa frase aqui eu já li várias vezes ao longo desses estudos eu vou repetir sem o tempo nenhum sofrimento e nenhuma negatividade conseguem sobreviver porque o que alimenta o sofrimento e a negatividade? o tempo você fica preso principalmente ao passado você se prende às suas memórias aquilo que você viveu você não se desapega então é preciso trabalhar esse desapego esse desapego é você se desconectar desse tempo psicológico que nos afasta da plenitude que nos afasta do aqui e agora tá certo? a aceitação do sofrimento é uma viagem em direção à morte encarar o sofrimento profundo permitindo que ele exista colocando a sua atenção sobre ele é entrar na morte conscientemente quando tiver morrido essa morte você perceberá que não existe morte e que não há nada a temer só quem morre é o ego esse daqui gente ele tá usando outras palavras com aquela expressão que ele já colocou em outros momentos desse livro que significa você morrer antes que você morra você fica pensando poxa como assim o que isso significa? é a morte do ego morrer o ego antes que você morra o corpo físico isso é iluminação se você consegue isso você já atingiu a iluminação segundo Eckhart Tolle morrer antes que você morra morrer o ego para que fique só a sua essência só o seu ser interior que predomine no tempo que você ainda estiver nessa carne no corpo físico antes que você morra o corpo físico esse caminho de consciência é um caminho é uma trajetória é toda uma travessia que é possível nós estamos fazendo isso nesse exato momento ao refletirmos sobre isso nós estamos construindo essa trajetória em direção à morte só que não é a morte do corpo físico é a morte do ego matando esse ego que tenta nos dominar pronto a gente vai estar vivendo o agora em sua plenitude vivendo o agora pronto a gente está vivendo essa vida iluminada na perspectiva do Eckhart Tolle imagine um raio de sol que se esqueceu que é uma parte inseparável do sol acredita que precisa lutar pela sobrevivência e assim cria e se apega a uma outra identidade diferente do sol será que a morte dessa ilusão não seria incrivelmente libertadora? aqui ele coloca como exemplo o sol que está sempre iluminando a terra iluminando a todos nós independente de qualquer coisa tem muita gente que fala isso que se você quiser não receber os raios do sol ficar preso dentro de casa nunca saber que o sol está lá ele não está nem aí para você ele vai continuar iluminando e vai continuar sendo gracioso vai continuar gratuitamente dando toda a sua luz independente de você querê-la ou não que a gente consiga a partir desse processo da libertação do ego sermos como esse sol que ilumina independente de qualquer coisa é mesmo que o outro não queira receber essa luz ou queira percebe? essa associação com o sol é perfeita porque o sol é pura gratuidade e nós podemos ser como o sol pura gratuidade beleza? aqui ele já vai encerrando essa parte essa formação um pouquinho maior muito profunda tudo aquilo que ele fala essa temática é uma temática que algumas pessoas ficam assim meio pé atrás porque tem medo da morte mas o que eu falei hoje aqui mostra o quanto é bom o quanto é importante refletirmos sobre isso e aí ele conclui essa sessão dizendo você quer ter uma morte fácil? você prefere morrer sem sofrimento? sem agonia? então morra para o passado a cada instante e permita que a luz da sua presença apaque o passado o pesado e limitado eu que você pensou que era você ou seja quanto mais você se coloca no aqui e agora você se desprende se desapega desse passado desse tempo psicológico e passa a viver a plenitude do agora é isso que eu desejo para você que você reflita profundamente sobre isso esse vídeo de hoje é um vídeo que eu já fiz essa recomendação e alguns outros tem muitas coisas sutis que eu trouxe aqui hoje se você não conseguiu captar tudo entender tudo não tem problema está tudo certo você pode em outro momento voltar a alguma parte ou voltar ao vídeo todo para compreender mais coisas porque é muita sutileza mas é muito transformador tudo isso aqui é que ele traz nesse tópico do livro do capítulo 10 já quase encerrando essa obra beleza gente então até o nosso próximo encontro um grande abraço e nos vemos lá